Eu vou fazer hoje a luteza do sistema de arrefecimento. Eu fiz o isolamento. Esse carro, desde que comprei, tinha alguns probleminhas com a parte de arrefecimento. Tive que tocar a válvula termostática, o reservatório. Tive que isolar o ar quente porque estava molhando dentro do carro. Estava abaixando a água também. Só que finalmente, pelo que eu vi aqui, acabou esses problemas. É o que eu vou fazer hoje. Trocar mais uma vez essa água. Hoje eu vou fazer só a limpeza e rodar dois dias com essa água aí. Terminando de tirar o que tem e depois eu vou botar um aditivo novo. E botar uma água desmineralizada para ver se agora ele acaba com esse. Mas, o que vai ser, eu vou usar só esse sistema aqui, é simples. A saída aqui, que volta para esse retorno para o reservatório. Falta, conecta aqui e joga essa água fora. Fazer um ciclo. A gente vai desconectar essa aqui. Pega essa mangueira. Vou conectar esse ponto aqui e vou jogar para o balde. E aqui sempre jogando água nova, né? Para tirar essa água suja que está dentro do reservatório. Você folga. Aqui, depois que o motor está pelo menos morno. A gente vai pegar essa mangueira. Desenrola. Conecta aqui. Não precisa de aperto nenhum. Só para jogar. Vou botar um balde aqui. Para coletar a água que vai sair. Liga o carro. Pode deixar sem tampa aqui, não tem problema. E vai começar a fazer o ciclo para jogar a água suja fora. Nesse caso aqui, eu já vou deixar conectado aqui, ó. Já injetando a água para poder refor. Aí a água está saindo, né? Como falei, a água está bem suja. A gente vai fazendo esse trabalho aqui. Botando a água da rua. Botando. Depois a gente vai botar a água desmineralizada. É mais por enquanto. Olha a água que está saindo aqui. Qual a água que está saindo aí? A gente vai sempre colocando a água nova. Para poder repor. De maneira nenhuma. Você pode ligar o carro sem injetar a água nova aqui. Vai jogando a água. Jogando agora o retorno. Jogando para cá para fora. É bom também, na hora que você desliga. Bota aqui para o motor esquentar. Para jogar água. Para fazer uma mistura no motor maior. Porque ele tem que liberar a válmula termostática. É bom. É bom. É bom. É bom. A água está quente. Está suja. É bom deixar aquecer. Porque ela mexe com a água toda do motor. Porque a válvula termostática. Ela segura a água dentro do motor. Mas essa válvula sempre sai. Mas é bom deixar aquecer. Depois dá uma acelerada forte. Para poder sair o que está preso. O motor balança, vibra. E sai esse resíduo. Fácil o equilíbrio. Para você... A água ficar aqui. Saindo lá para o balde. Mas se você ver que está subindo demais aqui. Vai lá e dá uma acelerada. Ela vai baixar aqui. Entendeu? Então fecha um pouquinho a torneira. Para você equilibrar. Tem que manter o equilíbrio. Para não encher demais. Está enchendo. Vou dar uma acelerada lá. Parece brincadeira né. Aqui já deve ser a décima lavagem. E olha a água que sai. Por isso que eu digo. Tem que esperar esquentar. Esquentar bastante. Não libere. Porque a válvula termostática. Ela libera água para o radiador. Muitas vezes a sujeira está toda no radiador. Pessoal. Eu vou usar. Esse produto aqui. Né. Como esse carro está. Com muito acúmulo de ferrugem. Eu vou usar esse produto. Né. Custou seis reais. A vista custou cinco. Eu vou aplicar ele aqui. Deixar o carro funcionando. Depois. Né. O manual diz ali. Depois que ele dá a primeira ventilada. Né. Ligar a primeira vez o ventilador. Deixar mais dez minutos. O carro funcionando. O que que eu vou fazer. Quando. 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 O. A ventoinha ligar. Se dá umas aceleradas. Que ela libera água para o radiador. E faz a. A limpeza lá no radiador também. Com mais força. Eu vou fazer isso aqui agora. Vou completar aqui Agora eu completei, eu tinha tirado um pouco da água do reservatório Eu completei, botei aquele produto e completei, chegou no nível Agora eu vou deixar rodando e ligar até a primeira vituinha Quando a primeira vituinha ligar, deixar ligada mais 10 minutos Para o produto fazer efeito, né? Depois eu vou ver como é que fica Vê se eu termino hoje ainda, é trabalhoso Bom pessoal, agora eu vou tirar esse vaso Esse vaso aqui tem pouco tempo de comprado Mas ele sujou Eu vou substituir Já drenei ali, vou mostrar ali o lugar que eu Drenei no radiador Ele é novo e acumulou muita sujeira Pessoal, eu vou usar para lavar ele Eu vou usar sal grosso E vou usar um pouco de sabão Detergente, né? Para poder tirar, porque tem muito acúmulo De ferrugem dentro O pessoal usa sal grosso com gasolina Mas eu não tenho aqui O sabão, acho que ele já basta Já tirou, né? Tirou quase tudo já Só para ficar esteticamente bonito Não pessoal Não ficou perfeito Mas limpou Essa parte aqui é mais complicada de limpar um pouco Se você tiver paciência Ele limpa, entendeu? Mas Para mim Já está legal aqui do que estava Estava cheio de acúmulo De ferrugem Eu acho que foi o outro aditivo Que acabou fazendo essa limpeza E hoje eu creio Fé em Deus que Vai acabar essa novela, né? Ó pessoal Isso aqui é o Para você retirar o ar É o suspiro Tem um em cima E tem um embaixo Gente, é chatinho Para tirar Tem que botar muita força no dedo Usar um alicate Tem que ser com muita atenção Porque é de plástico Né? Essa peça aqui Ela fica virada aqui para cima Né? Fica vertical Ela está horizontal Então quando você vai travar ela Você vai botar Girar, empurrar Girar até para cima Até ficar aqui em cima Vertical Como ela está aqui Horizontal Você puxou aqui Girou Ela vai sair Para você tirar o ar Né? Você vai puxando Que ela vai soltando Até tirar o ar Que agora eu vou botar O fluido ali Né? Então Você tem um em cima Tem um embaixo Para tirar Tem que ter atenção E tem que ter muita força no dedo Porque machuca Bom pessoal Eu vou usar o Paraflu O Long Life concentrado É o orgânico Entendeu? Vejo muito Esse carro aqui Ele usa o Petronas orgânico Mas o Petronas orgânico É muito caro Eu vou usar o Paraflu Que usou muitos anos Na Foi já Vinha na própria Fiat Então não tem problema Usar água desmineralizada No total é 5 Ó Quando eu reponho o sistema Fica em média de 4 litros Né? Então eu creio que eu não vou usar Todos os 5 O que é que eu vou usar? Vou usar um desse Com esse Outro E outro Usar 4 E deixar uma aqui na reserva Que o sistema baixar Eu vou deixar o completo E aí pessoal Ó Já botei ali 3 litros Agora você vai Ó Tirar o ar do sistema Tá vendo o som? Aí vai sair Vai começar a sair Um pouquinho de fluido Com bolha Você vai ter que deixar descer aí Tá vendo? Começou a chegar aí o Depois você pode ligar o carro um pouco Depois você liga o carro um pouco E abre novamente E aí pessoal Ó As bolhas Tá vendo? Vindo o sistema Sinal que o retorno Tá funcionando 100% E tá vindo muita bolha aí E a água vai começar a baixar Depois eu estabilizo Já botei uns 3 litros e 600 Mais ou menos Fica o resto de água dentro do motor Não tem jeito Dreno é o máximo Trabalho tá sendo concluído aí E aí pessoal Tá funcionando certinho Tá um pouquinho acima do nível Porque se aí baixar já fica E se depois continuar acima do nível Depois eu tiro um pouquinho Mas foi muito pouquinho que eu deixei Agora missão cumprida Espero que não enferrugem novamente Foi um trabalho cansativo Mas foi positivo no final de tudo Eu tive que fazer algumas lavadas Pra tirar o produto Que eu botei Eles falam uma lavada só Mas eu acabei fazendo algumas Porque eu sei que eu lavava Ficava um pouquinho de resíduo Mas Mas você pode só Tirar o O O O O dreno lá de baixo E jogar água por cima Que ele vai lavando aí Uma parte do sistema Viu? Mas Tá aí Dá pra fazer em casa? Dá Né? Ficou ok Beleza